Música Glória a Deus Quem disse que não tem mais jeito pra você Certamente não conhece o seu Deus Não tem ideia do que este Deus pode fazer Pra dar vitória a quem é ser você Quem disse que já está tudo acabado Que você já é derrotado Desconhece o poder que seu Deus tem Não sabe que ele manda por você E o impossível ele vai fazer Aleluia a Deus A vitória vem Pra te dar vitória Ele para o tempo, muda a estação Tira a bota rocha, abre o rio Jordão Prepara um banquete em meio ao deserto Pra te dar vitória Ele abre porta onde não tem parede Tira a bota rocha pra matar tua sede Bem na hora exata e no momento certo Ele não para, não para, não pede batalha Derrota o gigante, derruba a muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se tem crente na boca, faz leão jejuar Ele é o D.N. Ele manda, ele faz o que quer Ele tem, ele pode, porque ele é O leão de Judá, a raiz de Davi Quando ele opera, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir Aleluia a Deus Ninguém vai impedir Ninguém vai frustrar Aquilo que ele já determinou na tua vida Se ele determinou, irmão, ele já bateu o martelo Ninguém vai impedir